Música Este ano a estrutura do Sambódromo foi qualificada para melhor receber os foliões. E quem vai nos falar sobre essas melhorias é o secretário municipal de cultura Roque Jacobi. Quais foram as principais melhorias que foram feitas aqui no Complexo Cultural do Porto Seco este ano? As estruturas foram reforçadas, principalmente das arquibancadas e dos cabarotes. Houve a exigência dos bombeiros em aumentar os corredores, isso foi feito. A área da acessibilidade que está ali teve um tratamento todo especial para que os deficientes possam utilizar de maneira correta. Obviamente a saúde que nos proporcionou uma UPA fantástica, que dá uma garantia muito grande para que se eventualmente algum problema surgir. Muito obrigada então, eu conversei com o secretário municipal de cultura Roque Jacobi, Clarissa Lima para a TVE Carnaval 2015. Legenda Adriana Zanotto